Bom dia, Sr. Logan. Como vai a vida? Você já não sabe como é que é a minha menina. Vou agarrá-la com unhas e dentes. O senhor não muda mesmo. Então diga-me lá, o que é que vai fazer? Vai mudar o gel ou vai só limar as unhas? Olha, hoje estava a pensar... Vai ser limada só, simplesmente. Vai ligado na máquina que eu vou ali fora fumar um cigarrinho. Pode ser? Sim, sim. Tem tempo. Pronto, ok. Até já então. Opa! Está a ligar, caralho. Oh, o visto alegre. Estou, filho? Estou, Logan. Nem sabes o que aconteceu. O quê? Não me digas que deixaste de cair os óculos outra vez e fodeste o tifantário? Não, moço. Não vejo o que aconteceu na Rússia? A temperatura de 41 graus desceu subitamente para 21. Sabes o que isto quer dizer? Oh, prontos. Não me digas mais nada. Foi a tempestade. Ela está com o período. É normal. Ela foi lá passar férias. Mas, oh, quem atura aquela gaja vai para o céu. Mas vai literalmente. Porque, inervas a gaja, ela invoca aí umas nortadas. É que já forças. E tu, para onde é que andas? Estou no oftalmologista. Entrou-me qualquer coisa para o olho e ficou chamoscado. Já estou a imaginar como é que isto foi. Pois, mas olha, eu vou limar as unhacas. Depois a gente te fala. Está-se bem, filho? Tipo, lima bem essa unha, porque essa unha fica sempre lascada cada vez que vou coçar o cu. Não sei porquê, não é? Estou. Estou, Logan. Então, já recuperaste o acidente? Que acidente, caralho? Aliás, me achaste com essa cara. Olha, preciso de uma ajudinha tua, mãe. Eu sei que estamos chateados e tal, mas... Foda-se, porque é que tenho que sair eu a ajudar-te? Estou muito leiro da merda. Sapo que custou os ferros. Mas olha, o que é que se passou, afinal? O que é que se passou? Daí a outra festa, aqui a minha casa. O pessoal está todo moca, todo no chão. Ninguém se levanta. E não sabes a maior. Vim ao frigorífico ver se tinha cerveja. Fiquei colado aqui ao frigorífico. Porras de foda, Nabo. Eu vou bujar aí. Para aí, Andum. Então, meu. Isto é ao degredo, filho. Se bebesse água, olha, os cães bebem e cortam de caralho. Oxe, pode ser a certeza que eu nunca mais faço as festas aqui, mano. Então, de lá, morreram duas pessoas porque a puta da Rogue foi-me fazer mamadas a dois gags sem luvas. A saber que não pode ter contacto físico com ninguém. A sério? A sério? Já sabes? Claro que eles ficaram uns patos, não é? Olha, mas hoje eu não mais é de escolar. Se fosse para conversar, falavam-vos na MSN ou não? Ó, falta aí, então. Muito obrigado, então. Vamo lá. Fiquei colado ao coi. Desliga o magnetismo, meu. Botão ao Oriol, caralho. Faz força para trás, caralho. Falta uma, caralho. Agora desliga o magnetismo ao Nabo. Não tenho botão noutra vez, caralho. Puta puta. Espera aí. Não me toques agora, caralho. Opa, a minha frente já. Ó, olha para aí, abre este. Foi este que eu me deparei. E todas as menaças. Disseres que está bom, mas tu também não pareces. Está na assa. Opa, sabes que eu não posso usar no álbum nem nas drogas. Porquê? Ó, estou a tomar medicamentos. Antibióticos. Para quê? Dei-me um iman. Ah, está bem então? Nem mexe. Olha, está de boca aberta, olha. Já foste. Já vou levar com o trouço. Mas o que é que vais fazer, caralho? O que é que eu vou fazer? Já não sabes, vou fazer isto ao meu pai. Ó, tu estás tolo? Sabes bem os carinhos estereais? Para te arrebentar com os barizos da pizza é um estampo, moço. Ui, ui, ui. Estou não. Estou não. Esquece, esquece. Aperta-me só o cinto, filho. Ah, puta que pariu. E agora? Agora, pera aí. Vai-te se divertir. Já, vamos lá. Ah, mas estou aqui a pensar, ó filho. Quem é que te mandou as drogas? Milagre. As minhas pernas. O meu piroco. Eu consigo andar. Foda-se, professor. Isso é top, man. Isso merece uma placagem à homem, pá. Foda-se. Já não sinto as minhas pernas outra vez. Eu vi logo que isto era desão de micho. Preciso da minha cadeira. Vamos lá. Neve. 中 craia. Tenta. Patenta.